O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oxa! Calma, hein! O meu tá barulho! O meu tá barulho! Por lá, hein! Por lá, vai dar um momento? Tá lá! Aproveita até ajeitar, vai lá e jembreta um boi lá do outro lado Tá bom! Pode ir! Vai me dar! Vou dar por direito! Deu seguro! Noveito! Vai! 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 Ei! 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 Vai! Pode passar? Bora, pintadinho! Foi arrumação de poeta, pintadinho! 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 Eu vou, né? Vai! 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 Vou engretar você de volta! 10x! 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 Uou! 10x! 10x! Aí, ó! Vai pular! Vai, vai, vai Ó o boi, cara Vai, vai, vai Dá amor Dá amor Aproveita ele em mim, ó Poxa, o que dá a ser colorado? Os outros é burro de sete Ó, tá mesmo Vai Peraí, 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 peraí 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 Pela vai não, espera pra tua cabeça Peraí Peraí mescuro aqui Tu até parou Peraí Carro, engarra Boa Boa Júlio Aí tá Sensacional Boa morada Amor! Amor! Marginal! Boa equipe! Não! 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 Boa, tá que escutado. Hum. Ei. Ei. Não, não, não. Ai. É, Deus. Ei, não, não, que tem que estar com ele. Não, não, não. Não, não, não. Ei, ei. Teste que ative lá, boy. Tere aqui. Ei.